Nós investimos em Small Caps, Mid Caps e Large Caps. Não importa o tamanho da empresa, existia muito aquele negócio de não, você só tem que comprar blue chips, eu me lembro no ano passado, você falava muito do termo blue chips, hoje em dia caiu em desuso. Mas as blue chips são as boas empresas para você investir na bolsa. Bom, a gente fazendo isso, você acaba caindo exatamente naquela armadilha que eu falei lá no início. Boa empresa não necessariamente é igual a bom investimento. Então não é porque a empresa tem uma representatividade no índice muito boa que ela é um bom investimento, não necessariamente. Eu diria até que pode ser até inversamente proporcional, mas eu não vou me arriscar. Mas enfim, Small Caps para nós não faz diferença nenhuma, pessoal. Pessoal, no fundo, no fundo, a gente sempre avalia uma empresa da mesma forma. Pode ser que na Small Cap a gente seja um pouquinho mais criterioso em relação a algumas premissas. Então, talvez assim, uma empresa que não tenha uma liquidez tão grande, isso vai fazer com que a gente não invista? Não. A gente vai investir, mesmo assim. Mas a gente vai avaliar de uma outra forma. Talvez a forma de se comprar as ações dessa empresa seja um pouco diferente. Você não vai botar um lote muito grande lá de uma vez, você vai abrindo de pouquinho, enfim. A governança de empresas menores, muitas vezes, ela é um pouco pior do que empresas maiores. Mas isso é uma regra? Não necessariamente. A gente conhece empresas pequenas aqui que têm governança impecável e empresas enormes aí que deram vários tombos nos acionistas, não preciso nem citar quais. Então, assim, pessoal, no final do dia, para nós não muda muito. A gente gosta de boas empresas cotadas a bons preços que distribuam bons dividendos, como a gente sempre gosta de dizer. A gente mantém ali, eu particularmente gosto de manter hoje menos, hoje eu tenho um pouco menos de 15% da minha carteira no que a gente chama oportunidades. Que são, de fato, empresas que a gente acha que ou são casos de turnaround, ou são casos de, de fato, são empresas super descontadas em relação ao que elas realmente valem, enfim. Podem ser empresas de crescimento ou empresas em turnaround. Então, nós temos sim esse tipo de investimento, só que isso só foi acontecendo, pelo menos para mim, depois que eu já tinha a minha carteira pré-estabelecida, a minha carteira previdenciária. Então, eu não comecei isso em paralelo. Eu só comecei a investir nesse tipo de empresa de crescimento quando eu já tinha um pouquinho mais de maturidade para entender, de fato, como encontrar o valor nessas empresas. Porque não é trivial, tá, pessoal? Não é algo, por mais que seja aí o que grande parte das pessoas tentam fazer, para mim, particularmente, é muito mais difícil de avaliar, tá? Até porque eu já tenho esse mindset todo voltado para dividendos. Eu vou falar para vocês o que eu fiz para mim, o que eu aprendi com o meu pai ao longo de todos esses anos. Que, de fato, antes de você partir para empresas de crescimento, que só cresçam, que não paguem dividendos, para vocês estabelecerem, terem uma carteira previdenciária um pouco mais robusta. Até porque vocês podem até usar esses dividendos para, de repente, fazer um aporte nesse tipo de empresa. Enfim, até não desembolsando do seu próprio salário, tá, pessoal? Mas, enfim, eu, particularmente, não começaria isso sem antes ter uma carteira previdenciária bem estabelecida. Segundo, uma coisa não exclui a outra. A gente procura empresas que, além de pagarem dividendos, também crescem. É uma falácia você dizer que só existe um ou só existe outro, né? Então, dá sim para a gente procurar boas empresas que paguem bons dividendos e que mantêm também boas taxas de crescimento dos seus lucros e das suas gerações de caixa. Mas, assim, primeiro que a gente não investe na Bolsa, tá bom, pessoal? A gente usa a Bolsa para investir em empresas que estão cotadas em Bolsa, tá bom? Mas eu posso dizer que no começo, sim, principalmente porque nos primeiros anos eu tinha muitos amigos da Onça lá falando que eles rendiam muito mais na renda fixa. Então, era muito ruim ouvir isso. Então, nesse começo, sim, a insegurança bateu muito, muito forte mesmo. Só que a gente vai ganhando casca, né? Eu lembro que em 2008, a primeira crise que teve, nossa, eu senti uma insegurança enorme, muito embora eu tinha bons resultados anteriormente, né? Mas, mesmo assim, eu fiquei com medo mesmo, a real é essa. Só que depois que eu vi tudo voltar em 2009, acho que não durou muita coisa a Bolsa em baixa, não. A hora que eu vi tudo voltar e duplicar de preço, eu prometi para mim que eu ia colocar tudo o que eu pudesse na próxima crise, tá, pessoal? Então, assim, é um processo, tá, pessoal? Se você está começando na Bolsa, muito provavelmente você deve estar meio desconfortável, né, Tim? Sim, acredito que sim, né? Ou bem inseguro, mas lembre-se, você não investe em Bolsa, você investe em uma empresa que está lá, faz dentro, ela está dentro da Bolsa. Então, você está fazendo isso. Agora, insegurança vai ter, mas ela vai diminuir proporcionalmente com dois fatores. O primeiro é tempo. Quanto mais tempo você está na Bolsa, mais casca você cria, você fica cascudo. Então, vai ter um momento que você vai falar, vou comprar tal empresa porque está boa agora. Dane-se, eu vou comprar porque eu conheço. Porque eu sou controlador, porque eu sei os dividendos, eu sei o histórico. Você está tão munido de boas informações a respeito da empresa, que você compra e nem olha, você compra, fecha um broker e vai trabalhar, vai fazer outra coisa, tá bom? Então, insegurança sim, eu tive particularmente, tenho certeza que o Felipe teve e a Lu também teve. É, eu queria, na verdade, falar uma coisa. Claro. Eu nunca tive insegurança em relação à Bolsa de Valores. Ou seja, eu sempre soube que aquilo era algo interessante, que aquilo era algo que prosperaria independente de qualquer coisa. E uma vez que a Bolsa de Valores é formada por ações das maiores empresas do país. Então, no momento que a Bolsa de Valores deixar de ser algo interessante, é porque as grandes empresas do país perderam a atratividade e, consequentemente, o Brasil já foi para o buraco. Então, a gente deveria estar longe, idealmente, ou não, ou estar aqui para ressuscitar o país, já que a gente é patriota acima de tudo. O que, para mim, sempre me gerou insegurança no passado, era o processo. Não só, não a Bolsa. A Bolsa em si, eu nunca tive insegurança, mas o processo. Então, é aquela questão de desviar do propósito com frequência. Então, uma hora você está investindo num setor, outra hora você está investindo em outro, outra hora você está investindo de uma forma, outra hora você está investindo em outra. Uma hora é interessante a ação de dividendo, outra hora é a ação que valoriza. Então, o investidor que está fazendo isso o tempo todo é porque ele não sabe o que está fazendo, assim como a diversificação excessiva. Então, a pessoa que faz exatamente a mesma coisa todo santo dia é porque ela tem segurança que aquilo funciona. Então, eu acho que essa é a grande mudança de chave. Então, inseguro em relação à Bolsa, ninguém aqui provavelmente teve. Porque eu acho que em algum momento todo mundo já se questionou, poxa, mas será que a Bolsa está num momento bom ou não para comprar? Pode ser, mas que a Bolsa é algo ruim? Não, isso eu acho que dificilmente. Não, não. Tchau. A CIDADE NO BRASIL